A Paz do Senhor a todos, boa noite, estamos iniciando o momento de fé, hoje 18 de dezembro O projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Jeremias capítulo 23 versículo 5 E a palavra diz, virão dias, oráculos do Senhor, em que farei brotar para Davi um rebento justo O rei reinará e agirá com inteligência e administrará no país o direito e a justiça Amém e graças a Deus Meu irmão, minha irmã No capítulo 23 dos versículos 1 a 4 O profeta Jeremias faz uma avaliação bem negativa dos reis de Israel, designados como pastores A política deles teria sido a principal responsável pela queda de Jerusalém e pelo exílio Por isso diz, ai dos pastores que espalham e extraviam as ovelhas do meu rebanho Mas no versículo 5, o nosso de hoje manifesta-se a esperança de um futuro rei que justo governará a sua gente conforme a justiça e o direito Aleluia Bons e maus governantes ao longo da história se alternam no poder não somente em Israel, mas em todos os povos Também os verdadeiros e os falsos profetas se manifestam em todas as nações Produzindo-se entre os primeiros um número muito grande de martirizados Os cristãos, por sua vez, sempre viram nesse rei justo que viria a figura do próprio Cristo Que teria o mesmo destino dos profetas autênticos que o precederam Dele, o apóstolo Paulo diria que Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz Filipenses capítulo 2, versículo 8 Porque a história da humanidade é a história de tantos justos que são assassinos A violência da nossa espécie é tão grande que já tivemos vários genocídios com a eliminação física de grupos nacionais, étnicos e ou religiosos Por que tanta violência e ódio? Por causa da ganância, do medo, da omissão de tantos, da nossa incapacidade de sermos sal da terra e luz do mundo O fato é que entre os cristãos, que creem no mesmo Deus e pai de todos Esses absurdos históricos não poderiam acontecer Embora aconteçam A culpa com certeza é tanto coletiva quanto individual Reflitamos nisso Jesus 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 Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Nosso Deus e Pai Ensina-nos a encontrar ou a construir o caminho da paz a qual continuamente nos chamais São tantos os obstáculos, Jesus, que passamos A nossa briga interna A nossa luta contra a carne Existe uma afirmação dentro de nós dizendo que nós não estamos no caminho certo Que tudo o que estamos fazendo é balela, não está servindo de nada As autocríticas são tão destrutivas como construtivas Temos sido perseguidos, pior de tudo, dentro de nossos próprios lares Quando você é do mundo, as pessoas não estão nem aí para você Você é mais uma peça de um quebra-cabeça desmontado Quando você começa a se dedicar a Deus Você é aquela peça importante, tanto para o bem como para o mal E aí começa realmente as suas batalhas A luta interior A luta contra as vontades mundanas, carnais Pensamentos negativistas Cobiça, inveja É uma luta constante em saber que tudo isso que está aí na servidão do mundo é errado E você luta contra o erro E Satanás, ele investe tudo o que ele tem para te derrubar Os espinhos na carne, os tropeços As ciladas, as armadilhas Devemos ficar vigilantes a todo momento E você vai percebendo que há tanta violência, tanto ódio A ganância Você começa a perceber as pessoas que são gananciosas Você começa a ver as dificuldades E isso gera um estado de medo Também existe a questão da omissão Muitas pessoas ignoram As pessoas têm medo da verdade Inventam história Rodeiam As pessoas não aceitam o que erram As pessoas são autocríticas a ponto de elas serem a dona da verdade Desqualificam Te chamam de Zé Ninguém De fraco, derrotado Quem és tu? Olha e se enxerga E às vezes Neste processo louco da vida Infelizmente Acaba sendo revidado O que não é para revidar É tudo o que o diabo quer E vai se engolindo seco E a gente vai esquecendo que devemos pedir sabedoria a Deus Mas Deus nos concedeu O nosso juiz Perdão O nosso advogado perfeito Deus nos concedeu o verdadeiro psicólogo Conselheiro, amigo Profeta, sumo sacerdote Nosso amigo Jesus Que nesta noite o Senhor possa tocar nossas vidas Restaurar nosso relacionamento A nossa saúde, finanças, empregos Estamos vivendo Estamos vivendo um tempo da pandemia Em que muitos estão desempregados Doentes, abatidos Os hospitais estão lotados Oramos Oramos por todos aqueles que estão enfermos Com coronavírus Entre outras enfermidades Os pequeninos também Oramos por todos os trabalhadores Empresários Microempreendedores Autônomos Oramos por todas as crianças e mulheres Que são abusadas diariamente Estupradas Agredidas Oramos por todos que perderam seus entes queridos Oramos, Pai Para que haja paz Para que as pessoas reconheçam seus próprios erros Oramos para que os corações sejam tocados nesta noite Para que haja um grande avivamento na terra Para que o céu possa ouvir os gemidos inexprimíveis da nossa alma, do nosso espírito Que haja uma intercessão nesta noite, meu Pai Para que o Senhor console, que nos guie e que nos dê sabedoria Em nome de Jesus, Pai Ouça o nosso gemido Ouça as nossas súplicas Veja as nossas perseguições O quanto somos perseguidos Fortaleça-nos Toda a honra e toda a glória Seja dada a ti, Jesus Amém E graças a Deus Amém 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 Obrigado.